E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JVPSDU Gamer e no vídeo de hoje galera eu estou aqui trazendo para vocês um tutorial de como você fazer um vídeo pulsar com a batida de uma música. Pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser o que for. Então enfim, vocês vêm aqui no After Effects, Create Composition, aí vem New Composition ou dá um Ctrl N e aqui vocês colocam em qualquer nome. No caso eu vou colocar qualquer nome mesmo. Aqui você deixa a duração, o que você quiser, o tamanho da música, aí você escolhe a duração que você quiser. Aqui é a resolução, eu prefiro deixar em 80 e deixar 30 segundos, beleza? Então eu coloco aqui. Está aqui a nossa composição, qualquer nome. Aí você vai fazer o que? Vai clicar com o botão direito nessa área aqui e vai em Import, File e vai escolher o arquivo que você quer. No caso a música e a foto. Eu já arrastei aqui a música e a foto, então eu vou puxar esses dois aqui para a área de trabalho. Vamos dizer assim. Aí você faz o que você quiser. No caso eu vou montar a foto aqui. Bem rápido mesmo, só para mostrar para vocês, galera. Agora você vai fazer o que? Você vai clicar com o botão direito na camada de música e vai aqui em Precompose. Aí no nome você vai colocar Music. Assim. Aí você clica em OK. Criando essa camada, essa composição, você vai dar dois cliques nela e vai ter aqui a sua música. Aí você clica com o botão direito e vem em Keyframe Assistant e você clica em Convert Out to Keyframes. Espera um pouquinho. Aí vai aparecer essa nova camada aqui. Aí você abre ela, vem em Effects e você está vendo que tem Left Channel e Right Channel. Então você vai selecionar os dois com o Ctrl e vai excluir os dois. Beleza? Aí você pode fechar essa composição música aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai aqui em Effect Preset e vai pesquisar pelo plugin Magnify. Magnify. Aí Distort Magnify. Aí você vai puxar ele para Logo. Ou no caso, o que seria o vídeo. Aqui em Magnification, você vai colocar em 100. E em Size, você vai colocar 1100. Agora, é a parte que é mais importante. Você vai segurar o Otão Alt do teclado e vai dar um clique nesse reloginho aqui do lado do Magnification. Aí vai abrir essa caixa de comando aqui e você vai colocar esse código aqui, que vai estar aí na descrição, beleza? Só dar um Ctrl C, colar ele aqui e dar um Enter. Lembra aquela hora que eu falei para criar a composição música? Lembra que eu falei Music? Se você colocar alguma outra coisa lá, vai dar erro, porque aqui está Music. Beleza? Então, por isso lá vocês têm que colocar Music. Ou você coloca o mesmo... Você entra aqui, apaga esse Music e coloca o mesmo que estava lá, beleza? Agora vamos ver como ficou o efeito. Já carregaram só um pouquinho, vou deixar carregar uns 10 segundos aí. Essa música eu peguei no canal do NCS. Vou estar deixando na descrição aí. Aí, ó. Beleza, galera. Então foi assim que ficou o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa bem simples. Então era isso, galera. Valeu e falou!